Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Moura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho certeza que se você está estudando agora nesse período de quarentena, você está estudando por videoaulas aí na modalidade de ensino à distância da sua faculdade. E é por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês esse vídeo com algumas dicas de como estudar por videoaulas e fazer também esse seu período, essa sua sessão de estudos com videoaulas render mais. Antes da quarentena eu já estudava com algumas videoaulas aí, eu tenho certeza que o pessoal da engenharia não consegue estudar só com o conteúdo visto em sala de aula, a gente precisa daquele reforço das videoaulas. E o YouTube está aí cheio de videoaulas, de cálculo, de geometria analítica, de álgebra, de tudo que a gente precisa para estudar engenharia, para ir bem nos cursos de engenharia, né? Além disso, eu também já usei plataformas de estudos como, por exemplo, o Responde Aí e o Descomplica, que ajudam bastante a gente aí nessa fase da engenharia, principalmente no começo, que a gente está meio perdido, né? Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando mais sobre estudar com essas plataformas, falar um pouco de qual que eu prefiro. Atualmente eu estou usando o Responde Aí, tá? Mas não é público, eu realmente estou pagando para usar. Então, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando para vocês o que eu achei dessas plataformas, qual que compensa mais, qual que é melhor. Deixa aqui nos comentários se você quiser esse vídeo aqui no canal. Então, como vocês podem ver, até que eu tenho aí uma certa experiência estudando com vídeo-aulas, né? Ainda bem que quando chegou a quarentena eu já estava meio acostumada a estudar com vídeo-aulas, então não foi tão aquele baque, assim, deu para se acostumar. E nesse longo tempo aí, estudando com vídeo-aulas, né? A gente vai desenvolvendo algumas técnicas, alguns métodos, né? Eu aprendi algumas coisas para a gente poder tirar maior proveito das nossas sessões de estudos com vídeo-aulas, né? E é isso que eu vou passar aqui para vocês hoje. Então, fica até o final desse vídeo para você pegar todas as dicas. Mas antes, já deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, que eu posso trazer mais para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também, é só clicar aqui no botãozinho vermelho. E não esquece de ativar o sininho de notificações para eu não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Bom, a primeira dica que eu tenho para passar para vocês é para você não ficar pausando a vídeo-aula toda hora. Por quê? Normalmente as vídeo-aulas têm aí umas meia hora, 40 minutos. E se você fica pausando toda hora a vídeo-aula, você vai acabar ela, tipo, daqui uma hora, uma hora e meia, sabe? Vai ocupar um tempo muito maior do que ela realmente ocupa. E eu tenho certeza que muitas pessoas não gostam de estudar por vídeo-aula por causa disso. Porque acabam começando a estudar uma vídeo-aula, assim, de 20 minutos e acaba depois de 50 minutos, sabe? A pessoa fica irritada. Mas por que que isso acontece? Aí já entra a segunda dica que é você não ficar, evitar pelo menos, de ficar copiando tudo o que o professor fala na vídeo-aula. Gente, eu tenho certeza que as pessoas pausam a vídeo-aula para poder ficar copiando o que o professor fala. E daí vai pausando toda hora. O professor fala uma frase, a pessoa pausa e copia. Fala outra frase, a pessoa pausa e copia. Cara, vai demorar um tempão para você terminar essa vídeo-aula e às vezes não tem necessidade de você ficar copiando tudo o que o professor fala na vídeo-aula. Esquece esse negócio de transcrever tudo o que o professor fala, sabe? Eu postei um vídeo esses dias atrás ensinando vocês como fazer um resumo da melhor forma possível. E eu falei lá para vocês que para você evitar de transcrever tudo, tanto o que está no livro, quanto o que o professor fala durante as vídeo-aulas. E é exatamente isso. Para de perder tempo copiando tudo o que o professor fala na vídeo-aula. Porque às vezes nem tudo o que ele fala é tão importante assim. O que você pode fazer para contornar essa situação e continuar aproveitando o conteúdo que ele está passando? O que você tem que fazer é esperar o professor terminar toda a explicação que ele está dando durante a vídeo-aula. E é claro que depois você consegue pausar a vídeo-aula para poder escrever aquela parte da explicação. Mas acontece que você vai estar pausando em momentos específicos, em momentos estratégicos. Você não vai ficar pausando a vídeo-aula o tempo todo e fazendo ela ter meia hora a mais do que ela realmente tem. Então, espera o professor terminar de explicar. Espera você entender todo o conteúdo que ele está falando. E daí sim, depois que ele terminar de explicar, você vai parar e pensar. Tá, o que eu entendi dessa explicação desse professor? Qual é o tópico mais importante? Se ele está passando ali um tópico, escreve o título do tópico. E daí embaixo você escreve uma frase, um parágrafo, alguma coisa. Com as suas palavras, o que você entendeu do que ele explicou. Se a sua vídeo-aula não for muito comprida, eu recomendo você fazer o seguinte. Assiste a vídeo-aula primeiro uma vez. Assiste tudo que o professor está explicando. Por exemplo, digamos que a sua vídeo-aula tenha, tipo, 12 minutos. Assiste o vídeo completo. E daí, enquanto você está assistindo, você vai anotando alguns tópicos, algumas partes que você achou meio confuso. Tipo assim, ai, no tópico tal, na parte, tipo, do tratado, não sei do que, eu fiquei com dúvida de tal coisa. Anota o tópico e anota a sua dúvida. E vai assistindo o vídeo, só anotando ali as suas dúvidas ou alguma coisa que você achou importante. E depois, quando você reassistir o vídeo, você vai procurando as respostas para aquelas dúvidas que você teve inicialmente. Ah, e pode ser que você nem precise reassistir o vídeo. Pode ser que na primeira vez que você assistiu e anotou algumas dúvidas, o próprio professor, tipo, daqui cinco minutos no vídeo, ele explicou aquele assunto e já sanou a sua dúvida. Então, pode ser que você fique copiando muita coisa que o professor está escrevendo, achando que você tem dúvida ou achando que aquilo é importante, sendo que mais pra frente no vídeo, ele já explica alguma coisa que esclareça a sua dúvida, sabe? Então, faz isso. Inicialmente, só assiste o vídeo para fazer algumas anotações, colocar as suas dúvidas. Enquanto isso, vai assistindo, porque a sua dúvida pode ser sanada um pouco mais pra frente do vídeo. Ou depois, você reassiste e procura as respostas para essas suas dúvidas no vídeo mesmo. E só lá no final, depois que você já assistiu uma vez, anotou suas dúvidas, reassistiu, sanou essas dúvidas que você tinha, você começa a fazer um resumo com as suas próprias palavras do que você entendeu daquele assunto. Essa é a parte mais importante. Fazer um resumo com as suas próprias palavras. Esquece o negócio de transcrever tudo que o professor falou na aula. Ai, Thalita, mas a minha videoaula é muito grande, ela tem tipo uma, duas horas, o que eu faço? Eu não quero ficar assistindo duas vezes cada videoaula de duas horas. Gente, nesse caso, eu vou te dar uma dica extra. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e dividir essas suas duas horas de videoaula, por exemplo, em blocos de no máximo 30 minutos. Quanto menor você dividir, melhor. Então, se você conseguir dividir em uns blocos ali de 15 minutos cada um, é melhor. Mas, divida em no máximo 30 minutos de bloquinhos de videoaula. E daí, você vai fazendo essa mesma coisa, esse mesmo método, com cada um desses blocos de 30 minutos. Pode ser que você não precise reassistir cada bloco de 30 minutos, que você tenha que fazer só aquilo que eu falei. Assistir uma vez e ir marcando suas anotações, e no decorrer da videoaula, você vai achando as respostas para elas. Isso é melhor, porque daí você não tem que assistir duas horas, duas vezes, no caso, quatro horas de videoaula, né? Pode ser que alguns desses blocos, você tenha que assistir duas vezes, mas isso já economiza muito do seu tempo. Então, faz essa técnica. Se a sua videoaula for muito comprida, divida ela em blocos menores e aplica isso que eu ensinei para vocês agora há pouco. A próxima dica é você resolver os exercícios da videoaula antes do professor. Digamos que eu estou assistindo uma videoaula de cálculo, o professor já passou o conteúdo teórico, e agora ele vai começar a resolver os exercícios. Aí, ele coloca lá um enunciado do exercício, e o que eu faço? Eu pauso e tento resolver o exercício antes dele, porque daí, depois, eu consigo assistir ele fazendo a resolução. E isso é muito melhor, porque dificilmente o professor vai gravar um vídeo, uma videoaula extra, resolvendo os exercícios da lista, por exemplo. Então, já resolve junto ali o exercício que ele está fazendo durante a videoaula, e depois utiliza a lista de exercícios só para você treinar um pouco mais mesmo. Então, eu gosto de fazer isso. Pausa o vídeo, tenta resolver antes, e depois você vê a resolução do professor e vê se deu certo com a sua. Se, às vezes, no meio do caminho, você tiver algum problema e não estiver conseguindo resolver, vai assistindo um pedacinho da resolução, aí você pausa, tenta de novo. Assiste mais um pedaço, pausa, tenta de novo, sabe? Vai tentando resolver sozinho, mas caso tenha dificuldade, você vai assistindo a resolução do professor, que vai te ajudar muito. As videoaulas têm um grande problema, que é o seguinte, as pessoas acham que se ela assistir a videoaula uma vez, ela vai saber todo o assunto, ela já vai virar expert naquele assunto, vai tirar 10 na prova, mas não é assim, gente. Videoaulas é, sim, um método de estudos um pouco, assim, pobre de conteúdo, não porque não tem o conteúdo certo, mas porque, como a gente não consegue interagir tanto, a gente não consegue perguntar pro professor realmente as nossas dúvidas durante a videoaula, né? Então, é um pouquinho mais complicado você assistir uma vez e já entender tudo o que falou na videoaula. Eu recomendo, depois que você já fez tudo, depois que você já fez seu resumo, depois que você já assistiu a videoaula duas vezes, você assistir ainda mais uma vez. Sabe por quê? Primeiramente, que algumas videoaulas você não vai assistir duas vezes, né? Então, você vai fazer o seu resumo lá, com uma vez que você assistiu, anotou, fazer as suas anotações, suas dúvidas, tudo tal. E daí, depois que você já fez tudo isso, você pega o momento ali, sei lá, que você não tá fazendo nada, e reassiste a videoaula com as suas anotações do lado, só pra você realmente conferir se tudo que você colocou nas suas anotações realmente tem a ver com o que está na videoaula, realmente bate o que você entendeu com o que o professor tentou explicar ali, né? Porque, às vezes, você pode ficar, sei lá, ficar com alguma dúvida e acabar escrevendo uma coisa que não tem nada a ver com o que o professor passou na videoaula. É claro que esse método de reassistir e verificar as suas anotações é pra quem tá com um pouco mais de tempo, quem tá aí na correria pra assistir um monte de videoaula acumulada, não vai conseguir fazer esse método, né? Mas você tenta colocar em prática, pelo menos, aquilo de assistir a videoaula duas vezes antes de fazer o resumo. Se você não tiver tempo de reassistir as videoaulas, se for videoaulas muito compridas, como eu falei pra vocês, tenta achar algum outro método de complementar um pouco esse seu aprendizado com a videoaula. Tenta procurar, sei lá, algum livro, alguma coisa, alguma outra base que você consiga ter pra estudar aquele mesmo assunto e ter um pouco mais de conhecimento não só vindo da videoaula. Se o seu professor é daqueles que não passa muito exercício na videoaula, passa, tipo, três exercícios e acaba nem soltando lista, você pode, sim, procurar algumas listas de exercícios na internet pra complementar os seus estudos. Não é obrigatório você arranjar algum outro método pra complementar o seu estudo com a videoaula, mas já fique sabendo que você assistir a videoaula uma vez só não vai adiantar de nada. Você vai ter ali uma introdução, uma base do assunto, mas dificilmente você vai conseguir compreender todo o conteúdo passado. Eu espero muito que as dicas desse vídeo te ajudem e se você gostou dessas dicas que eu passei aqui pra vocês, eu tenho certeza que você vai gostar muito das dicas que eu passo também lá nos meus aulões ao vivo toda quinta-feira às 8 horas no meu Instagram, onde eu falo sobre produtividade nos estudos e estudos estratégicos. Então, se você quiser participar do meu aulão ao vivo e gratuito, é só você se inscrever aqui embaixo no primeiro link da descrição pra não perder nenhum deles. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho